O acidente aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos do último sábado na avenida Castro Alves, esquina com Vitorino Pereira, na área central da cidade envolvendo a moto Honda CG Titan com placa de Rolândia e o veículo Golf também com placas de nossa cidade. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, não se sabe se o motociclista se machucou. Quando os policiais chegaram ao local, o motociclista não se encontrava ali. Havia abandonado a moto, entrado em um outro veículo que tomou o rumo ignorado. A polícia militar chegou a fazer um patrulhamento na região, mas o motociclista não foi localizado. A moto foi levada para o 15º Batalhão da Polícia Militar para as medidas cabíveis. O condutor do veículo Golf não teve ferimentos. A polícia militar chegou a ser um patrulhamento na região, mas o motociclista não foi localizado.